e aí e aí e aí e aí e aí a família sergi tubi com vocês de volta a tal como prometido né porque promessa é dívida eu trouxe para vocês aqui a nossa vídeo aula de como trabalhar o vosso 808 slide né o slide de 808 para sua ficha nos bits de rap né inclusive o trap e o drill e a bora lá e aí eu já selecionei aqui uma baixo vocês podem selecionar aí qualquer um vou desativar aqui a opção de loop né não quero loop que que eu vou fazer primeiro eu vou eu vou aqui na segunda opção nessa opção aqui onde tem o pano o volume nem o envelope o resto nesta opção que que eu vou fazer eu vou puxar ele aqui vou deixar ele aqui todo nenhuma linha vertical eu vou retirar aqui o aqui e eu e este exatamente vou aumentar um pouco aqui nem o old vou aumentar um pouco old ali para mim tá bom o que que eu vou fazer a seguir bem simplesinho eu vou fechar aqui com o botão direito eu vou ativar a opção cat self já já tive a minha opção cat self e tenho aqui meu hero 8 agora o que que eu vou fazer eu vou abrir o piano hall não é como vocês podem ver ele já soa bem fixe então para fazer o meu hero 8 o que que eu vou fazer eu vou pôr aqui o primeiro meu minha o meu baixo não é como vocês podem ouvir agora eu vou colocar aqui um outro por cima dele vou dar duplo clique duplo clique em cima e vou ativar a esta opção aqui que eu slide como vocês podem ver tá que slide vai assim então ele vai soar assim e se eu colocar outro aqui por exemplo né duplo clique slide como vocês podem soar já ele já tá já tá fixe e agora que eu vou fazer isto e lembrem-se que o slide tu ativas apenas nas notas que vão por cima aquelas onde você quer fazer a curva não é do hero 8 do 808 não na nas notas base então eu vou adicionar mais um aqui e outra aqui então vou dar duplo tudo clique a já tem já tem já tem um slide aqui então eu vou ter isto se eu quiser subir isso eu puxo aqui para aqui vamos colocar aqui e vocês a partir daqui vocês podem brincar com brincar do jeito que bem entenderem não tem problema nenhum lembrem-se ao colocar a nota sempre duplo clique por cima e aqui ativar opção slide né ok ok agora vou colocar aqui uma base qualquer né algo aqui para vocês verem como é que ficaria não é exatamente exatamente vou colocar aqui uma kick pode ser vou colocar vou fazer isto aqui se eu tiver opção loop e já tenho pessoal como vocês podem ver já tenho aqui o meu hero 8 olha aí vai olha aí e ninguém olha Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau